Olá, meu nome é Filipe Almeida, tenho 30 anos e sou de Lisboa. Fui diagnosticado com uma doença renal, tinha 12 anos e durante períodos desta temporada eu não sabia bem o que é que era esta doença. Os médicos chamavam-lhe nefropatia por IgA. Durante todo este processo, várias vezes tentámos fazer algumas terapêuticas para reverter a situação ou até atrasar, mas passado 17 anos os rins pararam e tive que começar a fazer hemodiálise. Isto foi em 2017. Quando soubemos que eu iria precisar de hemodiálise, o sentimento é que realmente tudo ia desabar porque todo o futuro que nós tínhamos pensado, parecia que não era possível lá chegar. Entretanto, através de muita informação, perguntas, conseguimos perceber que a hemodiálise faz com que eu possa continuar vivo diariamente. Planear férias a fazer hemodiálise é um processo desafiante. Antigamente era só pegar na mala e ir para qualquer país. Hoje em dia a primeira preocupação é perceber se o país que queremos ir tem uma clínica para nos receber. Depois, isso passa por falarmos com a nossa clínica local e perceber se tem vagas, onde é que é a localização da clínica, se tem custos e aí sim poder ir tranquilos e fazer hemodiálise. O nosso projeto para 2019 é bastante ousado. Nós vamos dar a volta ao mundo. Sou eu, a Catarina e o Guilherme e é realmente um desafio porque a diferença entre dar a volta ao mundo com uma mochila, hoje estar aqui e amanhã estar ali, num doente de hemodiálise tem que ser tudo pensado. E então, como nós costumamos dizer, nós já temos que saber que no dia X do mês tal, vamos estar no país tal para alguém nos receber. Eu faço diálise de Averon de Linda Velha e quando planeámos esta viagem, o grupo, a marca de Averon, trouxe-me bastante confiança. E como eu procurei que tenha clínicas em muitos países do mundo, claramente foi a estas clínicas que nós temos que ir porque é a marca que eu confio. Nós vamos estar a partilhar toda a nossa viagem através do nosso blog, hollowboardfamily.com E podem também seguir de Averon nas redes sociais porque vai ser partilhadas várias histórias do nosso dia-a-dia e, claro, todas as clínicas que eu visitar eu vou querer partilhar. Com esta viagem, nós pretendemos mostrar que é possível ser mais pessoa e não ser tanto doente. Isto significa que, claro que há uma preocupação com a hemodiálise, claro que existe toda uma preocupação com o estado clínico, mas sabemos que é possível ultrapassar dentro da nossa cabeça e continuar em frente. ter um dia-a-dia, sendo de trabalho, sendo a viajar, sendo a estar com a família. O suporte da família é mesmo muito importante. E aí também nós queremos mostrar ao Guilherme que existe todo um mundo e que existem várias culturas, várias pessoas, religiões e assim podermos mostrar que tentar, pelo menos, sermos pessoas melhores e mais felizes.